Capítulo 41 A Alucinação Era verdade, entrei apressado, achei vigília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão. Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo. Falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente, morre minha voz nos lábios. Fico tolido de assombro. Vigília. Seria vigília aquela moça? Fitei-a muito e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei-a a olhá-la. As bexigas tinham lhe comido o rosto. A pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos. Tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem. Peguei-lhe na mão. Chamei-a brandamente a mim. Não me enganavam. Eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Vigília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para a Vigília, que lá estava sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, juvenil, a florida Vigília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhuma via. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou a Vigília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, nunca. Sentei-me enquanto Vigília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada. Nem olhava para mim. Menos o estalido era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, suereguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-me ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdentro. Era um arrebique do gesto. Lá dentro, ela padecia e não pouco. Ou fosse mágoa pura ou só despeito. E porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Vigília aparecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isso é metafísica. Capítulo 42 Que escapou a Aristóteles Outra coisa que também me parece metafísica é isso. Dá-se um movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta e encontra outra bola. Transmite-lhe um impulso. E eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brascubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote no passado, rolou até tocar em Brascubas. O qual, cedendo a força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis como, pela simples transmissão de uma força, se toca os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que esse capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43 Marquesa, porque eu serei marques. Positivamente, era um diabrete, Virgília. Um diabrete angélico, se quere, mas era-o. Então? Então apareceu Lobo Neves. Um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lindo, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou a Vigília e a candidatura dentro de poucas semanas. Com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito. Não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando ele seria ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou. Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, o seu despeito, e três ou quatro beijos que lhe deram. Talvez cinco beijos. Mas dez que fosse, não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de águia que esteriliza o solo em que batia. É justamente o contrário. Capítulo 44 Incubas Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenharam, tantos e tantíssimos dos sonhos, que não podia vê-los assim esboruados sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio eu não quis crelo. Um Cubas? Um galho da árvore ilúcido os Cubas? E dizia isso com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci o instante avolúvel, dama, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Um Cubas? Repetia-me ele na seguinte manhã ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite de amor? Era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu, que tinha de amar aquela tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita patuidade. E isso basta explicar a vigília. Era despeito, um despeitosinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio de mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí há quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosas. Teve ainda meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz que era, por assim dizer, o último lampejo de uma alba esperante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como, aliás, me cabia. Um Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e eu, e mais um tio e o defonso, e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha que morrer? Morreu. Um Cubas. Capítulo 45. Notas. Soluços. Lágrimas. Casa armada. Veludo preto nos portais. Um homem que veio vestir o cadáver. Outro que tomou as medidas do caixão. Caixão. Essa. Toxeiros. Convites. Convidados que andravam lentamente a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados. Padre e sacristão. Rezas. As perções. De água benta. O fechar do caixão a prego e martelo. Seis pessoas que o tomam da essa e o levantam. E o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima, e traspassam, e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar, que não escrevo. Capítulo 46. A herança. Veja-nos agora, o leitor, oito dias depois da morte do meu pai. Minha irmã sentada no sofá, ou para diante, cotrim, de pé, encostada a um consolo, com os braços cruzados, e a morder o bigode. E eu a passear de um lado para o outro, com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer em 30 contos. Demos que valha 35. Vale 50, panderei. Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim. Mas, não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas daqui a anos baixaram muito. Olha, se esta vale os 50 contos, quantos não vale o que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguindo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleiro de papai e o pau. O boleiro não, acudiu. Fico com a Sete e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há dois anos. Livre? Como seu pai arranjava essas coisas cá por casa, sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto a prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria no tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança. Já pelo lavour, já pela vetostez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando visse rei do Brasil, adera de presente ao meu bisavô, Luiz Cubas. Quanto a prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E achou-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, mas posso casar. Para que interrompeu Sabina? Era tão sublime essa pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-lhe. E é lá, Pedagui, não se li coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo. É só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sede, quer o boleiro, quer a prata, quer tudo. Olha, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunha que Sabina não é sua irmã, que eu não sou o seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isso e não perde nada, nenhuma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado e eu não menos que entendia oferecer um meio de conciliação. Dividir a prata. Rio se perguntou-me a quem caberia o bole e a quem uma açougareira. E depois dessa pergunta, declarou que teria uns tempo de liquidar a pretensão, quanto menos em juízo. Entretanto, Sabina foi até a janela que dava para a chácara e depois do instante voltou e propôs ceder um paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca! Não faça esmola, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônigo apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, Lembre-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim, creio, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não enguro. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados e digo-lhes que ainda assim custou-me muito a brigar com Sabina. éramos tão amigos, jogos poerias, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria irmamente, como bons irmãos que éramos. Nós estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela que se esvaiou com as bexigas. Capítulo 47 O Recluso Marcela, Sabina, Vigília, aí estou eu a fundir todos os contrastes como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido e depois sim, depois vem comigo, entra nesta casa, estira-te nesta rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de tocador, não cuides de que eu mandei derramar para meu regalo. É um vestígio da N ou da Z. ou da U. Que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas, se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se e só me ficaram as letras iniciais. vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile ou teatro ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso do sucesso e dos dias, ora boliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando eu me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu, que valia mais, muito mais do que ele e dizia isso ao olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48 Um Primo de Virgília Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília e também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço, então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa e corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção e eu falava-lhe de mil coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos e tudo menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo, trouxia a rédea da conversa para o seu assunto dele. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas trouxia a rédea para o outro lado e lá ia ele atrás de mim até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo e tudo isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49 A Ponta do Nariz Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para o uso dos óculos e tal explicação, confesso, que até certo ponto me pareceu definitiva, mas veio um dia em que estando a ruinar esse pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. com o efeito, bastou me atentar no costume do fakir. Sabe o leitor que o fakir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito e a faculdade de Albtier não pertence ao fakir somente, é universal. Cada homem tem a necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz para o fim de ver a luz celeste e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo ao nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar dois séculos. Extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. como pode ser assim, diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz. Leitor obtuso, isso prova que nunca entrasse no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival que abriu há dois anos. Tinha então duas portas. Hoje tem quatro, promete ter seis a oito. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entre os fregueses do rival. O chapeleiro compara aquela loja com a sua que é mais antiga e que tem só duas portas. E aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifique-se naturalmente, mas vai andando concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, ao indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso. Quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante, é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há duas forças capitais. O amor que multiplica a espécie e o nariz que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Capítulo 50 Vigília Casada Quem chegou de São Paulo foi minha prima Vigília, casada com Lobo Neves, continuou Luiz Lutra. Hã? E só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela? Ideias de meu pai, quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei de muito em você e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do ouvidor, a porta da tipografia do planchê, vi a somar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconhecia a poucos passos. Tão outra estava. A tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamos-nos, ela seguiu. Entrou com o marido na carruagem que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. Oito dias depois, encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar duas ou três palavras. Mas, num outro baile, dado daí a um mês em casa de uma senhora que ornara os salões do primeiro reinado e não desornava, então, os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. valsamos. Não nego que ao conchegar o meu corpo àquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos à outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por entender deles. Mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia e separamos-nos contentes um do outro. Cerca de três semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Vigília recebeu-me com esta graciosa palavra. O senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista em mérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força e ela deixou-a ficar como esquecida e eu a abraçá-la e todos com os olhos em nós e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio. Capítulo 51 É minha. É minha. É minha, disse eu comigo logo que a passei a outro cavalheiro e confesso que durante o resto da noite foi-se minha ideia entranhando no espírito não a força de martelo, mas de verruma que é mais insinuativa. É minha, dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou o acaso ou o que quer que fosse se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos processórios, luseu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repetia eu a rir-me e metia no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte recordando o caso senti uns repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre e talvez pobre, algum operário que não teria com o que dar de comer a mulher e aos filhos. mas se fosse rico o meu dever ficava o mesmo. Cumpria, restituir a moeda e o melhor meio, o único meio era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que pelos meios ao seu alcance fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo, posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral. Entrou uma onda de ar puro e a pobre dama respirou a larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior com um módulo austero e meigo há um tempo é o que ela me dizia reclinada ao peitorio da janela aberta. Fizesse bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-me diante dos olhos. Vi claramente vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma, ser dez, depois trinta, depois quinhentas, exprimindo assim um benefício que me daria na vida e na morte, os simples atos da restituição. E eu espraiava-me todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele e achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejo o que é ter valsado um poucochinho mais. Assim eu, Brascubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente à consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá um embrulho misterioso. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.